Olá, meu nome é Vinícius Félix, eu sou estudante universitário daqui na Universidade de São Paulo, gestão de políticas públicas. Eu sou morador de Guarulhos e o meu sonho verde é que essa agenda ambiental passe a ter alguma repercussão no nível local, não tanto só na política, mas com as pessoas. Um nível muito global que se tenta dar para essas ideias, as pessoas esquecem de que essa pauta afeta o bem-estar do dia-a-dia mesmo, do cidadão. Não é só uma questão para o futuro ou para salvar o planeta, mas é de como as pessoas vivem. Você vender as ideias de preservação ambiental, de sustentabilidade sempre, com a necessidade da preservação para gerar seus futuros, o que é uma coisa importante, a maior parte das vezes cai como uma coisa fantasmagórica para as pessoas, elas não têm uma ideia disso, é muito futuro para além do que elas podem planejar. e aí elas passam a negligenciar a questão presente, que você está afetando a vida do seu vizinho, você está afetando a vida da sua família, dos seus concidadãos. Então, esse é meu sonho verde.